Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Depois de exatos 20 anos do início das tratativas, Mercosul e União Europeia fecharam hoje um acordo histórico de livre comércio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica, e conversaram com a imprensa. O chanceler brasileiro destacou a importância do acordo para o bloco e especialmente para o Brasil. É um acordo estratégico, de que é uma iniciativa que vai se traduzir num impacto extremamente positivo em toda a economia brasileira. Vai criar mercados para todos os setores da economia, vai aumentar a competitividade, vai reduzir custos através de investimentos, novos investimentos, acesso a insumos em condições mais favoráveis. E de Curitiba, no Paraná, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, também comemorou o fechamento do acordo. É algo que se buscava há 20 anos, né? Óbvio que haviam pequenos detalhes que tinham que ser acertados. Não é fácil quando você junta um conjunto de países da União Europeia e os nossos aqui da América do Sul, cada um com seus interesses. Então eu acho que foi uma grande vitória do governo do presidente Bolsonaro ter obtido agora, junto, obviamente, com os outros países que compõem o Mercosul, fechar esse acordo. Energia mais limpa e mais barata para o consumidor. No leilão organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, foram contratados mais de 400 megawatts, gerados a partir de fontes limpas. A energia contratada vai ser produzida por seis usinas de energia solar, três de energia eólica, cinco hidrelétricas e uma central que produz a partir de biomassa. Os contratados devem investir quase 2 bilhões de reais nas usinas geradoras. E o investimento deve gerar 4.500 empregos. Um outro aspecto positivo dessa contratação, tanto na fonte eólica e solar, com destaque, que elas ocorreram na região nordeste do país, onde parte desses empregos destacados serão gerados nessas regiões, onde há um IDH baixo, em função de condições econômicas dessa região, e que seguramente esses investimentos ajudarão aquelas regiões, aqueles estados que serão afetados por esses empreendimentos. Destacadamente, o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e região norte do estado de Minas. E o governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto